Essa é a praia de Coqueirinho pessoal, litoral sul da Paraíba, é um paraíso na terra. É isso aí pessoal, eu sou Agnaldo Farias e no vídeo de hoje irei mostrar a vocês a praia de Coqueirinho, litoral sul do estado da Paraíba. Essa praia pessoal é um paraíso, ok? Quem não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe seu joinha, ative o sininho e um grande abraço. Vamos às imagens. E aí 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 E aí